Secretário, mesmo não estando em cargo público, mesmo não estando na Assembleia, mesmo não estando recebendo algum recurso público, nós continuamos, junto com os prefeitos, junto com os vereadores, principalmente junto com a nossa população, levando demandas, buscando espaço e buscando melhorias para a nossa região. Nós temos muitas demandas e ele sabe disso, principalmente na parte de infraestrutura, está aqui a Margot, que sabe a importância, Margot e o Rodrigo, dessa estrada de Pocinhos, Andradas, o contorno de Andradas, está aqui os prefeitos, não só de Andradas, mas de Bitura e de Santa Rita, que sabe a dificuldade que nós temos com aquela estrada de Santa Rita a Andradas, que é o principal acesso. Está aqui o doutor Maurício de Orofino também, a 290, Rafael de Pouso Alegre, sabe a Rodovia da Morte, que é chamado por nós. Então, tantas rodovias, tantos acessos que vai ajudar a nossa população e que precisa ser feito. Obrigado a todos que estão aqui, que trouxeram sua presença, que trouxeram sua voz. Nós temos que ter união. Essa região que é tão importante para o nosso Estado, precisa de mais representantes e precisa, sim, de pessoas que querem fazer mais e melhor para aqueles que mais precisam, para aqueles que estão lá na ponta. E nós vamos ser a voz de todos aqueles junto com vocês. Vamos em frente, que Deus nos abençoe e vamos para um 2022 de vitórias, glórias e tenho certeza que Deus vai nos conduzir. Parabéns, prefeitos, que a Marpe continue nesse caminho. O caminho do bem, o caminho do desenvolvimento e o caminho do progresso para a nossa região. Obrigado.